Fala, família MPP! Chegamos com mais uma correção do KISS pra vocês. Beleza? Então, é isso aí. Vamos direto ao ponto. Sem quiri-quiri corococó, caneta e papel na mão e olho na tela. Olha aí. Correção do KISS, tabela verdade PM Tocantins. É isso aí. Repete na sua casa. Pra cima deles. E não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Legal? Então, é isso aí. Vamos direto à correção do KISS. E, no final, a gente troca aquela ideia maneira. Vamos lá. Tá aqui a questãozinha que foi publicada ontem, né? A galera que tá chegando aqui pela primeira vez. Pô, Tio Marcos, tô perdidão no baile. Que parada é essa de KISS? Tô meio... Tô aqui viajando. Fala rapidamente aí pra gente. Então, família. O seguinte. O KISS é uma questão que nós publicamos nas nossas redes sociais todas as segundas e quartas. E a correção, ela ocorre na terça e na quinta. Beleza? Então, hoje, é a correção do KISS que foi publicado ontem. Então, siga-nos nas nossas redes sociais que você vai ficar por dentro do KISS. Beleza? Então, vamos lá. Troquei uma ideia, pra quem não sabe, para o marinheiro, né, de primeira viagem. Agora, vamos lá. Vamos à correção do KISS. Olha aí. Considere que P, Q, R e S representam proposições em que os símbolos são operadores lógicos que constroem novas proposições e que significam não, E e ou, respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Considerando que P, Q e R são proposições verdadeiras, julgue o item seguinte. A proposição tal, tal, tal é verdadeira? Vamos lá. Antes da gente quebrar a questão, vamos trocar uma ideia pra não ter gritaria. Vamos lá. Tabela verdade desses caras. Quem é o Vzinho? Quem é o chapéu, né? O V não. Quem é o chapéu? O chapéuzinho, pessoal, é o E. Ele representa o E, que é a conjunção. O que diz a tabuada da conjunção? A tabuada lógica. Tudo. V dá V. Caso contrário, dá F. Pra quem não sabe, anota aí a tabuada do E. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Em outras palavras, o que eu estou falando aí pra vocês? Qual é a mensagem que eu estou passando aí pra vocês? Que no E, no chapéuzinho, só tem um caso que dá verdade. É quando tudo é verdade. Então, só tem um caso que dá verdade. Que é verdadeiro com verdadeiro. Qualquer outra combinação, o resultado vai ser o quê? Falso. Beleza? Então, só dá verdade se tudo for verdade. Agora, vamos lá. O V. Vou até colocar de vermelho. O V. O V representa o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F? Dá F. Caso contrário, dá V. Então, só tem um caso que dá falso. É quando tudo é falso. Qualquer outra combinação de resultado vai dar verdadeiro. Por exemplo, verdadeiro com falso. No O, vai dar o quê? Verdadeiro. Falso com verdadeiro no O. Vai dar verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro. Vai dar verdadeiro. Falso com falso. Vai dar falso. Por quê? A única situação que dá falso é quando tudo é falso. Legal? Trocamos aqui uma ideia marota. Agora, vamos colocar em prática. Vamos lá. É igual na matemática. A gente está fazendo um cálculo. Vou resolver aqui o parênteses. Beleza? Vamos lá. Dentro do parênteses, temos aqui o O. Aí, vamos lá. O P. Qual é o valor da proposição P? É verdadeiro. Qual é o valor da proposição S? Verdadeiro. Só que aqui dentro é a negação do S. Esse símbolo aqui é o símbolo da negação. Negar é inverter. Se o S é verdadeiro, ele falou aqui no início da questão, que P, Q, R e S são proposições o quê? Verdadeiras. Então, se o S é verdadeiro, a negação do S é o contrário. Em outras palavras, a negação do S é falso. Agora sim, eu vou fazer o cálculo. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, verdadeiro com falso no O vai dar que resultado? Vai dar verdadeiro. Porque só dá falso se tudo for falso. Então, V com F vai dar V no O. Beleza? O que aconteceu de um lado vai acontecer do outro. Vamos lá. Qual é o valor da proposição Q? Verdadeiro. Qual é o valor da negação do R? É falso. Quem é que está aqui no meio? É o O. O Vzinho é o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Então, verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. Só que agora, cuidado, quem é o cara que está aqui no meio? O cara que está aqui no meio agora é o E. O chapéuzinho é o E. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Então, verdadeiro com verdadeiro vai dar o quê? Verdadeiro. E é exatamente o que ele colocou ali. Então, na nossa prova do SESP, esse item estaria o quê? Certo. Legal? Te dei uma mini aula aqui de tabela verdade. Falei aqui dos conectivos E e do conectivo O. Legal? Então, na prova, esse item estaria certo. Agora, família, não vá embora. Vamos trocar uma ideia rapidamente. Hoje, você é o nosso convidado. Hoje, às 20 horas, Às 20 horas, faremos uma live aqui do nosso canal no YouTube. Um albão ao vivo para você. Às 20 horas e você é o nosso convidado. Qual é o assunto, surpresa? Cara, vai lá. Às 20 horas que você vai ver. Com certeza é um assunto que vai potencializar ainda mais os seus estudos. Legal? Então, você é o nosso convidado. Às 20 horas, eu quero a sua participação nessa live, nesse albão ao vivo. Beleza? E aqui, como sempre, eu coloco as minhas redes sociais. Se você quer conversar, quer trocar uma ideia, vá lá, manda uma mensagem para mim, na minha rede social. Eu fico mais ativo aí no Instagram. Então, vá lá no Instagram, manda uma mensagem que eu vou te responder com o maior prazer. Beleza? Então, é isso aí, família. Fechamos aqui mais uma horinha às 20 horas. Como eu falei, temos um encontro marcado em matemática o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Obrigado. Beleza? Obrigado. Obrigado.